E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte Um inscrito mandou uma mensagem lá no... no meu vídeo ó, Raider Capitão, beleza ó Tuba, veja esse vídeo, é de um amigo, ele ensina um glitch para não precisar limpar o bunker, no caso é a missão dos Raiders galera Aquela missão dos invasores lá que você tem que limpar o bunker, aqui ele ensina como não limpar o bunker tá, e conseguir executar aquela missão Eu vi o vídeo do camarada, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, o cara mandou bem top demais Dá um pulo lá galera, assiste lá e coloca a hashtag Tuba, e aí o camarada vai saber lá que vem pelo Tuba lá De repente ele não tá nem sabendo que eu vou gravar esse vídeo aqui Ô Raider Capitão, muito obrigado tá galera Então pessoal, vamos ver se eu consigo fazer, vamos ver se eu consigo dar certo comigo, porque Tem um detalhezinho, ele começou limpando o bunker do saguão, tá, pelo menos aqueles zumbizinhos do saguão ali, ele matou E os meus já estão mortos, tá galera Então vamos tentar, que a gente vai direto lá para o terceiro piso, que a estratégia é essa Ir direto para o terceiro piso, fazer um estragozinho ali, e depois voltar na base para ver se funciona, tá galera Então galera, vamos bater uma meta aí de mil likes nesse vídeo, beleza? Mil likes, divulga esse vídeo para o amigo de vocês, principalmente para quem tem conta leve ou baixo, tá E tá querendo executar a parte mais difícil, que seria a invasão no bunker, tá galera? Então não será necessário você invadir 100% o bunker Se não der certo comigo, tá galera? Pode assistir o vídeo do camarada lá, que lá ele explica e com ele deu certo Eu vi, achei topzera mesmo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos direto lá para a nossa gameplay Então chegamos aqui galera, vamos pegar a nossa moto aí galera Repara que eu tô com essas paradas aqui Tá tudo aqui na moto aqui, mas tá de boa, tá galera? Eu vou invadir lá com as paradas lá e depois eu pego e... E... Vocês vão ver lá, vocês vão ver lá Não vou ficar dando spoiler aqui não, antes de a gente chegar no bunker, tá galera? Vamos lá no bunker lá Vamos lá no bunker rápido, apareceu outro vendedor para mim, ó Mas esse aqui tá faltando cigarro e eu não tenho cigarro, tá? Infelizmente esse daqui eu vou ter que deixar passar Vamos botar um dirigir aqui, que eu tô com pouco energia aqui para chegar no bunker, beleza? Então vamos lá galera Galera, arrebenta o like aí, não vai levar um segundinho para apertar o dedinho aí galera Dá essa força aí para o tubarão, beleza? Os vídeos estão pegando poucos likes aí, mas tá maneiro, tá maneiro Eu sei que às vezes o YouTube não notifica vocês E muitas das vezes, às vezes vocês não podem assistir o vídeo hoje, assistir outro dia De repente nem assiste, por falta de internet, falta de tempo, várias paradinhas, né galera? Vamos lá, vamos lá de boa aqui, beleza? Eu vou só com a Glock na mão, tá galera? Vou só com a Glock Vamos colocar aqui Essa água aqui, vamos beber essa água aqui Vamos comer aqui, vamos comer aqui Vamos jogar para cá, vamos jogar tudo no corpo Apesar que se eu morrer aqui galera, esse que é o grande detalhe A gente vai perder as paradas aqui Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou desfazer das minhas paradas lá dentro do bunker lá, tá galera? Vamos lá Vamos com tudo lá dentro do bunker, né? E vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom ali E se o nosso truque dá certo, tá galera? Eu sei que o camarada deu certo aí Não me recordo o nome do canal dele, cara Desculpa aí Mas o link vai ficar na descrição, tá? Pode ficar tranquilo que o link vai ficar na descrição E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Aqui vamos abrir as paradas aqui Vamos jogar água para lá Não, isso aqui eu vou ficar, tá galera? Isso aqui eu vou ficar Beleza Show Vamos desequipar aqui Vamos desequipar aqui, tá galera? Até a mochila eu vou deixar aqui Ah Porque tem uma paradinha aqui Vamos jogar a mochila aqui Beleza Vamos trocar essa carne seca aqui Tá bonito Vamos ficar só com a glockzinha, tá galera? A estratégia é essa daqui Para tu não perder isso, hein? Beleza Então vamos lá Vamos rapidão lá Vamos direto para o terceiro piso, tá galera? Vamos direto para o terceiro piso Vou ficar com essa carne seca aqui Para a gente conseguir uma paradinha maneira, tá galera? Para a gente conseguir uma paradinha maneira aqui Beleza Show de bola É O primeiro a gente vai enfrentar um zumbi ali Eles vão dar uns danos na gente aí Não sei se a gente vai conseguir aguentar com esse corpo aqui Mas vamos de boa Vamos de boa aqui Tranquilamente a gente vai Vai ver aí se vai dar certo ou não, tá galera? Vamos lá, beleza Show Baixo aqui, ó Aqui, aqui começa já o porradeiro, hein galera? Beleza Corre aí Tira 20, galera Tira 20 Rapaz Deu um caldinho aí Tirou 20 de dano da gente, cara 20 de dano da gente Tem as paradinhas aqui Depois eu pego essa parada aqui Não vou nem pegar agora essas paradas aqui Beleza A gente tem que ficar esperto aqui, tá galera? Com Com esse Esse zumbi aqui, hein galera? Veio os dois, né? Show Show Ai Quando acontece isso é foda, né? Caraca, galera Tirou bastante vida, hein? Porra Fica mirando ali É complicado, cara Quase que eu morro aqui, cara Quase que eu morro aqui Sem fazer a paradinha ali, tá galera? Sem fazer o esqueminha, beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos comer a... Vamos passar aqui a baixadinha aqui, ó galera Vamos passar a baixadinha aqui A nossa arma Será que pega lá? A nossa arma pega a torreta? Vamos ver se a nossa arma pega a torreta Não pega não Não adianta A torreta não pega A nossa arma não pega a torreta aqui Não vou nem arriscar, tá galera? Beleza Beleza Esse aqui já caiu aqui Não tomei porrada de ninguém aqui, galera Não tomei porrada de ninguém aqui Beleza Show Aí sim, garota Aí sim E vamos lá Vamos lá Beleza Show Sapeca ele Ai, o gordo Pensei que o gordo tinha de me... Não bateu Não bateu Vamos lá Ih, moleque Tirou Tirou um danozinho ali, né? Mas ficamos full aqui, tá galera? Ficamos full aqui A estrat... Ah lá O zumbi já... O gordo frenético aqui já tá vindo aqui, galera Já tá vindo aqui pegar o tubarão Beleza Cadê? Vamos lá, vamos lá É, vamos devagarinho aqui Não sei se eu vou conseguir fazer a estratégia aqui, tá galera? Que tinha que ter chamado... Os dois... Frenético, né? Mas vamos lá, vamos lá Eu vou tentar fazer a parada aqui Vou tentar dar uma volta ali Sem que ele me atinja, tá galera? Caraca, ele foi pra onde? Bugou ali, cara Bugou Mas vamos lá, vamos lá, galera A estratégia é essa daqui, tá? Vamos no miudinho aqui Beleza Tem que assistir o vídeo até o final, tá galera? Vamos ver se funciona, tá? Tenho a certeza que vai funcionar aqui com o tuba Beleza Vamos ver ele aqui, ó Vai vir aqui pro papai aqui, ó Ó Ó, 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 ó Vamos fazer ele de... Ih, moleque Deu ruim, vai dar uma porrada aqui no tuba Vai matar o tuba Se ele der uma porrada no tuba Ah, moleque Quase, moleque Quase que ele bate na gente aqui, galera Quase que ele bate aqui Agora nós vamos ver se a cobra fuma mesmo, tá galera? Vamos ver se vai funcionar aqui, tá? E agora que são elas Beleza, beleza Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Vamos ver se o outro tá vindo aqui, galera Cadê o outro? O outro tá vindo aqui, show Show de bola, ó Ih, moleque Aí sim, ó Tá vindo os dois aqui, ó, galera, ó Agora vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Beleza, show Mete o pé, ó Ó, ó, ó Ih, moleque Tá vindo os dois aqui, hein, galera Tá vindo os dois aqui Beleza, ó Morri Morri Foi mais ou menos isso que ele fez no vídeo dele, tá, galera? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um reviver, tá? Vamos colocar um reviver aqui E vamos aparecer na nossa base E vamos ver se realmente funcionou O glitchzinho aí Entendeu? Pra poder invadir Não precisa invadir, né, cara? E você conseguir Aquele objetivo ali do Dos reis lá Dos invadores, né? Vamos ver se funcionou, tá, galera? Vamos lá Beleza Vai no miudinho aqui No sapatinho aqui, ó Vamos apertar aqui, ó Não funcionou comigo, galera Não funcionou Eu fiz alguma coisa de errado, tá? Eu fiz alguma coisa de errado O link dele vai ficar aqui na descrição Vocês dão um pulo lá E faça igualzinho ele fez Que vai dar certo com vocês, tá, galera? Não sei se eu tinha que morrer pro frenético Entendeu? Mas eu morri pra... Pra torreta, tá? Que vocês vão completar Essa missão aqui, ó Beleza? Então Dá o pulo no link do canal do camarada Aqui embaixo, aqui, beleza? Dá uma força pro cara O vídeo é top É muito bom mesmo Comigo não deu certo, tá, galera? Mas Com vocês Eu tenho certeza que vai dar certo Só vocês assistirem Com tranquilidade E... Repetir várias vezes Assistir várias vezes aí E assim É bom que a gente É do canal do cara O canal do cara é pequeno, né? Então É assim Que todo mundo cresce Entendeu? É... Com vontade Mostrando as paradinhas Legal Beleza? Então Eu espero que vocês tenham gostado aí Comigo não funcionou Mas eu sei que com vocês Vou funcionar, tá, galera? Esse é o glitch aqui E vamos que vamos Deixa no comentário aqui, galera Se funcionou com vocês, tá? Se o camarada lá ensinou lá Funcionou com vocês Pode ser Porque eu já tinha Matado o zumbi do saguão Tá, galera? Então se liga nisso daí Não mate o zumbi do saguão, tá? Primeiro Reseta o bunker Depois você mata o zumbi do saguão E vai direto pro terceiro andar E faz mais ou menos Do que eu fiz aqui É o que ele fez no vídeo, tá, galera? Então Eu conto com o apoio de todo mundo aí Tamo junto Abração Fui